Como funciona a lei da atração? O universo deve responder do seu jeito. Você pode determinar seu destino? Isso é o que significa ser humano? Se você transcender as limitações de sua própria mente lógica, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá? Então, a minha questão é, se alguém está enviando... Ok, você quer que sua vida seja de uma certa maneira, você envia sinais positivos, o que é ótimo, mas... A quem? Para o universo. Para o universo. Em que direção? Para cima ou para baixo? É isso que estou perguntando. Como funciona a lei da atração? A lei da atração é algo que acontece entre opostos? Sim. Sejam dois imãs, ou, você sabe, dois opostos, masculino e feminino, ou de qualquer outra coisa, a lei da atração é sempre entre opostos, não é? Do polo norte ao polo sul, daqui para ali, funciona assim? Correto. Agora você está falando sobre o universo. Então, isso significa que você é um alienígena neste universo? Parte do universo? Se faz parte do universo, o que pode ser motivo de atração? Bem, como... Por que eles dizem, então, que você pode projetar seu próprio destino? Você pode? Você pode determinar seu destino? Você deveria? Isso é o que significa ser humano? Correto. Veja, se você estivesse vindo aqui como qualquer outra criatura neste planeta, eles têm ciclos compulsivos? Eles vivem dessa forma? Está tudo bem para eles? Porque isso é tudo que eles são capazes? Na verdade, se você olhar para a sua vida, você não está fazendo nada muito diferente do que as outras criaturas estão fazendo. Elas nascem, você nasce, você cresce, elas crescem, elas se reproduzem, você se reproduz, elas morrem, você morre. Nada muito diferente, mas estas mesmas coisas simples podemos conduzi-las conscientemente? Essa é a coisa significativa sobre o ser humano. No momento em que você conduz, digamos, que você conduza sua mão conscientemente, agora esta mão vai fazer o que você quer, não é? Você não vai simplesmente sentar aqui e fazer assim? Agora esta mão fará o que você quiser? Suponha que você conduza seu pensamento conscientemente, agora seu pensamento fará o que você quiser? Se seu pensamento estivesse fazendo o que você quer, como você se manteria, radiante ou infeliz? Radiante. Radiante. Se você estivesse radiante, você iria em busca da felicidade? Então essas coisas que as pessoas pensam que são as melhores coisas em sua vida, estar em paz, alegre, tolices, isso não significaria nada para você, porque você está radiante? Mas você não pode dizer isso a eles, eles se sentirão insultados? Você tem que... Você tem que tocar melodias. Mas essencialmente, se seu pensamento e sua emoção estão recebendo instruções suas, você se manteria no mais alto nível de agradabilidade, seja lá o que for, não é? Correto. Sim. Se isso acontecesse, todo o processo de sua vida será facilitado. Total facilidade. Neste momento, isso é porque você tem... Você é um tigre em posição de ataque? Você tem sempre que ir em busca de alguma coisa? Não há nada para se obter. Se você sentar aqui, sua vida está completa. Agora está tranquila, totalmente tranquila? Quando estiver nesse tipo de tranquilidade, este se tornará perceptivo? Agora apenas buscando uma profissão, ganhar dinheiro, ou mesmo ser alegre, ou ser amoroso, ou se apaixonar, isso não significa nada para você, porque apenas sentado aqui, o mais alto nível de agradabilidade está acontecendo com você. Então, o que você faria com essa vida? Naturalmente, você exploraria algo que não está em sua percepção agora. É assim que o processo espiritual começa? É assim que você assume controle de sua vida? Agora você deseja algo, isso acontece? Quero que você saiba disso. Para a maioria das pessoas, pelo menos 50% do que elas desejam acontece. É só que elas estão se concentrando em algumas das coisas que não aconteceram. Se queremos ser justos em uma sociedade razoavelmente bem estabelecida, 90% do que desejamos acontece? São dos 10% que eles estão reclamando? Sim. Olá? Não é? 90% da sua vida está acontecendo do jeito que você quer. Os 10% você está reclamando, você nunca aproveita os 90% porque esses 10% não aconteceram do jeito que você quer? Então, em grande medida, você está no controle do seu destino? Um pouco está correndo mal, mas esse pouco pode incomodar você. Digamos que você tem que dirigir 100 quilômetros. 90 quilômetros você percorreu corretamente até onde você quer ir. No quilômetro 91 você bateu. Ainda assim não é suficiente, não é? Então é por isso que eles estão reclamando. Eu não estou dizendo que estão reclamando à toa, porque até o quilômetro 90 tudo correu bem. Pouco antes de chegar, algo aconteceu. Então eles ainda assim sofrem por isso. Agora, isso é porque situações estão acontecendo ao nosso redor. Nem todas as situações acontecerão da maneira que desejamos. Porque a situação não é só minha. A situação envolve muitas pessoas, são muitas forças envolvidas. Nem todas elas precisam acontecer do meu jeito. Mas se eu estou acontecendo do meu jeito, eu fico radiante, ok? Se a bola de golfe voa em linha reta ou se vai até as montanhas, ainda assim estou radiante. Contanto que você esteja jogando golfe. Mesmo que eu não esteja jogando. Correto. Então agora chegamos a isso. Contanto que as coisas aconteçam do seu jeito e você esteja no seu caminho e esteja radiante, sabe? Não, 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 não. Não estou dizendo que desde que as coisas aconteçam do seu jeito, você será feliz. Se você está feliz, não importa como as coisas acontecem. Seja como for que as coisas acontecem, você está feliz. Veja, isso é essencialmente que o mundo colocou a carroça na frente dos bois. Diga-me, é mais fácil cuidar de si mesmo ou é mais fácil cuidar de todas essas pessoas? Quero dizer, é mais difícil de cuidar de si mesmo. Ah, você consegue cuidar dessas pessoas? Não, eu estou dizendo isso porque as pessoas não percebem que precisam assumir o controle sobre elas mesmas. Estão lá assumindo o comando das sociedades, da comunidade, das pessoas e tentando mudar os outros. Não, nesse momento, você está sentado aqui, é mais fácil cuidar de si mesmo ou cuidar de todas essas pessoas? De você mesma. Você deve primeiro fazer isso, não? O que é simples e fácil. Se você se encarregar de si mesma, vamos ver o quanto de cooperação podemos obter dessas pessoas? Agora, quando você diz que está em busca da felicidade, o que isso significa é que você deseja que todas elas funcionem da maneira que você deseja. Agora, quando dizemos se isso acontecer, ficarei feliz, se aquilo acontecer, ficarei feliz, o que isso significa é que o mundo deveria funcionar, o universo deveria responder do seu jeito. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu não acredito nisso porque isso é tentar colocar condicionalidade em tudo que, sabe, é assim que deveria funcionar de acordo comigo. O que eu estou dizendo é que, ok, por exemplo, um exemplo muito básico de alguém que quer ser ator ou alguém que quer ser jogador de críquete. Estou dando um exemplo muito básico do que você quer fazer na sua vida e você... Digamos que isso não aconteça. Isso não aconteceu. Significa o quê? As pessoas não gostaram da sua atuação ou os selecionadores não gostaram do seu críquete? Algo aconteceu. Então, o que você queria não aconteceu? Você pode ainda assim estar aqui sentada feliz? Essa é a pergunta? Quase ninguém. É por isso que estou dizendo? O que você está tentando fazer é, quando você diz todo mundo deveria gostar do que eu estou fazendo, de alguma forma, você tem que assumir o controle da mente deles? É isso que você está fazendo? De alguma forma, através do seu cinema ou seja o que for, de alguma forma, você está assumindo o controle da mente deles e está fazendo o que os agrada? E é por isso que está funcionando, não é? Caso contrário, não funcionaria. então, o que é mais fácil? É assumir o controle deste ou assumir o controle deles? Se você assumir o comando deste, agora você não está em busca da sua felicidade? Você não está tenso com nada? Não tem, sabe, uma espada suspensa sobre sua cabeça? Você fará tudo ao máximo de forma intensa, porque você não se importa com o que vai acontecer? Aconteça o que acontecer, você continuará bem? Disso você sabe. Agora, você naturalmente fará tudo maravilhosamente bem, porque não existe absolutamente nenhuma preocupação, porque você não tem mais nenhum interesse em jogo? Você fará o que é necessário sem nenhum esforço? Então, o que alguém pensa que é um grande circo e uma façanha, você fará isso com alegria e diversão? Correto, correto. Então, bem, você apenas negou completamente o fato de que não existe lei da atração, que não há nada parecido. Existe? Tenho certeza que muitas pessoas se sentem atraídas por você? Não, não essa lei da atração, de um universo te dá o que você deseja, mas de qualquer maneira. Não. Onde está o universo, eu pergunto? Correto, somos parte do universo. Quando o Adyogi foi questionado pelos sete sábios, que são hoje conhecidos como Saptarishis, eles perguntaram onde começa o universo, onde ele acaba, quão grande ele é, o que ele é. Então, ele riu e disse, posso empacotar todo o seu cosmo em uma semente de mostarda? É um empacotamento muito eficiente, não é? Muito, muito. Então, é porque o que você pensa sobre o tempo e o espaço é por conta da natureza da sua mente? O que está... Se você transcender as limitações de sua própria lógica mental, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá, o que era antes é agora, o que agora era antes, tudo, o tempo e o espaço ficam misturados em sua percepção? Correto. Então, quando isso acontece, você não estará falando com o universo? Aqueles que não falam com seus vizinhos falam com o universo? ae? Ae! O que é isso?